Ó, atenção, atenção, vazamento de gás no Hospital Alinda Marques do Austin Luiz aqui. Vazamento de gás, hein? Cidade em ação. Olha, um problema pontual aqui no Hospital Alinda Marques. Muita gente fez uma larde quando na verdade foi um problema específico na qual a própria direção do hospital já tomou todas as providências e tem sido constante. Às vezes você com emite qualquer tipo de ação ou de trabalho e equipamentos eletroeletrônicos pode ocasionar problemas. Foi o que aconteceu aqui no Alinda Marques agora pela manhã. Algumas pessoas saíram dizendo, olha, tá pegando fogo, tá vazando gás, mas a verdade, de forma oficial, o Daniel Gonçalves vai conversar com a gente, que é o diretor-geral aqui do Alinda Marques. Muito bom dia. O que realmente aconteceu? Bom dia, Samuca. Bom dia a todos. Na realidade, o que existe é uma grande fragilidade da informação. Não existiu nenhum tipo de vazamento de gás dentro da nossa estrutura do complexo Arlinda Marques. O que aconteceu foi um problema pontual e que durou muito menos do que cinco minutos em um setor específico isolado, que é a nossa central de esterilização de materiais, onde de forma volátil nós tivemos um odor emitido por um dos reagentes e isso gerou literalmente essa fragilidade, essa dificuldade de informação e de compreensão. É válido ressaltar também que não é de hoje que as pessoas já têm essa conotação de que há vazamento de gás dentro do hospital Arlinda Marques. E isso não é eu, Daniel, gestor. Isso são os próprios órgãos como o Corpo de Bombeiros, que na época que aconteceu comprovaram que não existiu nenhum tipo de vazamento dentro dessa unidade. E nós aproveitamos o momento também para reforçar o compromisso do complexo Arlinda Marques, do governo do estado, com a saúde pediátrica paraibana. Vale ressaltar que nós somos o maior complexo de pediatria do estado e prestemos assistência aos 223 municípios. E certamente nós temos um serviço muito eficiente, muito técnico e, acima de tudo, muito humanizado, considerando que existem processos de trabalho e procedimentos que só o Arlinda Marques é quem desenvolve dentro dessa unidade. Tanto que esse foco foi num local isolado, sem nenhum contato com qualquer tipo de paciente. Isso. A nossa central de esterilização é um setor totalmente fechado, que não tem nenhuma comunicação com a área comum à paciente. E reforçamos de uma forma muito clara e muito objetiva. Não houve nenhum tipo de vazamento de gás e não houve nenhum tipo de prejuízo no serviço, nem tão pouco na vida dos nossos colaboradores e dos nossos usuários. Com tranquilidade. Tranquilamente. Muito obrigado, Daniel. Gratidão, amigo. Então está aí, Samuca. Passada a informação correta pela direção do hospital, de que não houve nenhum vazamento de gás, foi um problema pontual no setor de esterilização, na qual já foi contido em menos de cinco minutos, e o hospital segue atendendo normalmente as crianças que procurarem esta unidade. Ao vivo, o Austin Luiz, para o Cidade em Ação. É com você. Tá aí, tá aí. Então, tudo normalizado, controlado, né?